E o computador parou? Nexus TI é a solução. Profissionais qualificados e agilidade no atendimento também em tapes. 9-8202-4666. Atendimento também pelo WhatsApp. Precisou de assistência técnica com o seu computador? Nexus TI resolve. Olá, você confere agora as principais notícias desta sexta-feira. Uma empresária foi assaltada no início da tarde de hoje por dois homens armados tripulando uma moto. Ela chegava a uma agência bancária no centro da cidade quando foi surpreendida pelos assaltantes. A proprietária da agência lotérica credenciada da Caixa foi alvo de assaltantes no início da tarde desta sexta-feira, 9 de dezembro. Segundo informações, dois homens em uma moto Titã vermelha abordaram a vítima e um segurança que a acompanhava, rendendo-os com uma arma, quando ela estava próximo da agência bancária com um malote. Os assaltantes ameaçaram o segurança que não pôde reagir e acabaram levando o malote da vítima. Eles em seguida fugiram pela rua Felicíssimo de Alfonsinho em direção ao balneário. A brigada militar foi acionada e rapidamente foi atrás dos suspeitos. Uma viatura da Polícia Civil também auxiliou nas buscas, mas até o fechamento desta edição ninguém havia sido preso. Os policiais seguem efetuando buscas aos suspeitos que podem ter envolvimento com outros assaltos na cidade. Durante a tarde, a Polícia Civil ouviu testemunhas do crime e também conduziu até a delegacia um suspeito que foi ouvido e liberado. Ele foi localizado pelos agentes da delegacia quando embarcava em um ônibus na estação rodoviária. As investigações seguem. Segundo informações da Rádio Acústica de Camacuã, uma jovem está desaparecida naquele município desde a noite de quinta-feira. Suelen Alen Castro da Silveira, de 19 anos, teria sido vista pela última vez nas proximidades da rodoviária estadual. De acordo com uma familiar da jovem, no dia do desaparecimento, ela usava uma regata bege, short saia jeans e chinelo de cor rosa. A família registrou o desaparecimento de Suelen na delegacia de pronto atendimento de Camacuã. E hoje à noite tem festa de Natal comunitária na Praça Rui Barbosa. Esse e muitos outros eventos você confere na agenda do final de semana no site da Lagoa TV em www.lagoatv.com. Confira agora a previsão do tempo para esse final de semana na região sul do país. Áreas de instabilidade ainda espalham bastante chuva sobre o sul do Brasil neste sábado. O alerta é para temporais em Santa Catarina e no Paraná. O céu fica com muita nebulosidade e pode chover a qualquer hora do dia com risco de chuva forte. Mas ocorrem períodos de melhoria. Em relação aos últimos dias, a intensidade da chuva diminui. O sul gaúcho já fica sem chuva e a temperatura sobe ao longo do dia. A região de Porto Alegre, a faixa central do estado do Rio Grande do Sul, fica com sol, calor à tarde e pancadas de chuva entre a tarde e a noite que podem vir com raios. A mínima prevista para Curitiba é de 18 graus e 19 graus em Porto Alegre. Máxima de 24 graus em Florianópolis. Você pode conferir essas e muitas outras notícias no site da Lagoa TV. Nós voltamos segunda-feira com mais um Expresso de Notícias. Um bom fim de semana a todos. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.